Saudapóvoa Terra linda de muitas tradições Vou cantar à minha moda Vou cantar no dia das eleições O doutor de Macedo Barros Neste dia de eleição Vai deixar aos povoenses Nossa vila no coração O doutor de Macedo Barros Neste dia de eleição Vai deixar aos povoenses Nossa vila no coração Saudapóvoa Saudapóvoa Terra linda de muitas tradições Vou cantar à minha moda Vou cantar no dia das eleições Vou cantar no dia das eleições Vou cantar no dia das eleições Vou cantar no dia das eleições